Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e esta é a sexta aula do nosso curso de Sistemas Digitais para Engenharia Mecatrônica, EM002. Hoje é o dia 29 de setembro de 2021. Neste momento são precisamente 15 horas e 15 minutos. Nas aulas anteriores, nas cinco aulas anteriores, nós concluímos o assunto de aritmética binária. Agora nós vamos para a segunda parte do nosso curso, que é a lógica binária. Então nós vamos ver simultaneamente os circuitos lógicos e a matemática, a lógica, a álgebra booleana. As duas coisas ao mesmo tempo. Então vamos abrir aqui. Ué, peraí que deu defeito aqui. E peraí, só um minutinho, que uma das facecans não está funcionando aqui. Vamos ver, só um minutinho. Vamos ver. Agora sim, pronto, funcionou. Tá ok. Vamos lá então. Vamos abrir aqui o ambiente. Vamos fechar aqui o clipe. O que aconteceu aqui com o fundo aqui? Peraí, deu um probleminha. Pronto, aí está. Vamos abrir aqui. Vamos aqui usar o software que eu comentei com vocês na aula inaugural. Circuit Maker. Oi, Enzo, a conexão está ruim aí, né? Aqui caiu uma tempestade agora, aqui, viu? Muito forte, uma chuvarada. Eu até achei que a energia fosse cair, mas não caiu. A agulha conectou bem. Mas então talvez seja por isso, viu, que está ruim aí, viu, a conexão. Talvez seja isso. Essa chuvarada aí deve ter dado uma leve atrapalhada aí. Vamos torcer para que melhore, né? Deixa eu tentar ajeitar aqui. Circuit Maker. Vamos ver aqui. Pronto. Hoje a nossa hora aqui vai ser no Circuit Maker. Pronto. Aí está. Vamos ver aqui. Ajeitar aqui todos os elementos. Pronto. Pronto. Agora tenho que criar aqui o meu projetor aqui também. Espera aí. Cadê aqui? Só um minutinho. Criar aqui o meu projetor. Boa tarde, Matheus. Deixa eu ver aqui. Vai dar tempo sim, Wenzel. A gente vai montar agora mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai montar um circuito aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui. Cadê aqui o meu projetor de saída? Aqui está. Só que a minha câmera está bem na frente aqui do menu, né? Vamos tirar aqui a câmera aqui da esquerda aqui, porque ela está na frente do menu aqui. Está atrapalhando aqui. Pronto. Agora sim. Bem melhor. Então, vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui mais um detalhe aqui. Espera aí. Está um pouco fora aqui. Ok. Então, vamos lá. Está aqui. Criei o arquivo novo, untitled.ck. Vamos lá. Tem que colocar aqui no modo digital, né? Modo digital. E vamos começar a construir aqui o nosso circuitinho lógico aqui. Vamos apresentar aqui as principais funções lógicas. Vejamos aqui. Deixa eu só ver como é que está aqui a... Ué, peraí. Tem... O que tem aqui? Ah, é o monitor aqui. É o monitor que está na frente aqui. Estava achando a imagem meio estranha, né? Vamos lá. Vamos aqui em Devices, Browse. Vamos selecionar aqui alguma coisa para ser a nossa entrada aqui. Vamos lá. Aqui seria os switches. Switches aqui. Vamos escolher alguma entrada. Vejamos aqui, digital. Vamos pegar o mais simples de todos aqui. Tem o ASCII, Key, XKey e Logic Switch. Vamos pegar o Logic Switch, que é o input mais simples que tem. Aqui está. Agora, vamos... Está aqui, ó. Isso aqui é uma chavinha. Vamos rodar aqui, ó. Vamos executar aqui, ó. Então, pronto. Zero volts, cinco volts. Níveis TTL. Podemos até dar um zoom aqui. Pronto. Vou rodar aqui, ó. Zero volts, cinco volts. Ok. Beleza. Eu fiz um tutorial sobre o Circuit Maker. Espero que vocês tenham assistido aquele tutorial lá. Vamos lá. Agora, aqui, ó. Vamos colocar aqui uma saída. Device, Browse. Vamos aqui em Displays. Cadê aqui? Displays. Digital. Tem aqui o ASCII Display, X Display, Logic Display. Vamos pegar aqui o Logic Display. Pronto. É um ledzinho, né? Vamos encaixar aqui. Mas não é um led de verdade, tá? Isso aqui não é um led analógico. É um led digital. Lá no tutorial eu mostrei lá o led analógico e ele é diferente, tá? Tem um anódica todo. Então, isso daqui é apenas um modelo matemático, ok? Ele não é um led de verdade. E vamos rodar aqui. Vamos ver. Zero, um. Ah, então, quando eu estou no nível lógico um, ele preenche aqui. Então, preenchido é nível lógico um. Não preenchido é nível lógico zero. Pronto. Stop. Vamos dar aqui um... Control F. Vamos dar um zoom para fora aqui. Podemos testar aquele outro... Aquele outro tipo de conexão. Vamos ver aqui. Eu estou usando aqui os monitores invertidos. O monitor da... Da OBS é o monitor principal e o monitor onde está o Circuit Maker, monitor auxiliar. Isso aqui dificulta demais para fazer a transmissão. Mas eu tenho que fazer isso, senão ele não mostra para vocês os menus do Circuit Maker. Então, para poder acessar o chat aqui, eu tenho que ficar dando outtap. Então, isso daqui pode, às vezes, dar um certo atraso aqui. Mas vamos lá. Vamos aqui pegar em Devices. Vamos aqui em Switches. Vamos pegar aqui um outro tipo de Switches. Switches. Digital. Vamos aqui em X-Key. O que é isso daqui? Vamos rodar. Ah, então eu vou apertando aqui com o mouse. É um contador de 0 ATF. É um contador de 1 Nibble. Olha lá. É hexadecimal. Ok. Peraí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Peraí. Ok. Ajeitei aqui a live. Hoje estamos só com duas pessoas, hein? Será que a net caiu aí? Deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu entrar aqui na Twitch. Vamos ver como é que está a internet aí. Vamos ver se está de boas. Deixa eu ver. Sempre demora para entrar, né? É normal. Mas está funcionando aqui. Eu acabei de entrar aqui na Twitch. A live está no ar aqui. Está funcionando. Então a galera está acessando aí. Pode ser que em algum lugar tenha que ir na conexão. Mas aqui. Aqui está funcionando. Apesar de que está meio lento mesmo aqui. Vamos ver aqui. Olha só. Realmente está lento mesmo aqui. A live está funcionando. Mas demora para entrar. Ela está dando soquinhos aqui. Ela está dando soquinhos aqui. Eu estou vendo aqui agora no navegador aqui. Ela está entrecortada. Está bem entrecortada mesmo. Deixa eu ver o áudio. Vamos ver. Então a imagem realmente está ruim. Ela está a um frame rate bem baixo. Mas o áudio pelo menos está funcionando aqui, viu? Estou vendo aqui. É uma pena porque temos poucas pessoas aqui. É uma pena mesmo. Mas a live está no ar aí. Vamos lá. Vamos prosseguir aqui. Cadê aqui? Então agora vamos pegar aqui agora um monitor. Para isso daqui. Vamos pegar device, browse, displays, displays, digital, x-display. Pronto. Aí está. Vejamos aqui. Vamos ligar aqui. 4 no 4. 3 no 3. 2 no 2. E 1 no 1. Já estamos com 3 pessoas aqui. Está subindo aqui. Então a turma está chegando aí. Acho que deve ter dado uma caída aí na conexão. Aqui. É, mas está certo, Matheus. As aulas ficam gravadas para isso mesmo. Para o pessoal poder assistir as aulas anteriores. Joia. Vamos lá aqui. Vamos rodar aqui. Vamos ver. Para 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Olha lá. Pronto. Beleza. Perfeito. Já sabemos então como fazer uma entrada e uma saída digital aqui. Agora vamos ver aqui as portas lógicas que são o mais importante aqui para a gente. Então vejamos aqui. Vamos pegar isso aqui. Vamos dar uma afastada aqui. E vamos colocar aqui um buffer. Vamos tirar aqui. Device Browse. Digital Basics. Buffers Inverters. Vamos pegar o buffer aqui. E é esse primeiro aqui. É o 40, 50. Que é o Simuls X Buffers. Vamos dar um place aqui. Pronto. Vamos ajeitar aqui. Tem que ter habilidade aqui para encaixar direito aqui. Então esse daqui é o 40, 50. Vamos habilitar aqui a visualização dele aqui. Poxa. Vamos habilitar aqui. Pronto. Olha lá. E vamos rodar. Vamos ver o que acontece. Olha. O que entra é o que sai. Então ele é o operador Yes. O nível lógico que entra é o nível lógico que sai. Eu posso colorir aqui. Apertar aqui. Apertar aqui. Colorir aqui. Olha lá. Pronto. É a porta lógica mais simples de todas. A gente pode até consultar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir aqui para vocês aqui. É o 40, 50. Simons. 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 Simons 40, 50. Aqui. Vamos compartilhar aqui com vocês o datasheet. Cadê aqui? Aí está. O datasheet. Vejamos aqui. Olha o datasheet. 40, 50. Vamos ver o que é esse chip aqui. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada. Está meio lento aqui para abrir. Ok. Aí está. Então, aqui está. Aqui é o desenho do chip. Então, eu tenho... Aqui, olha. Esse aqui é o 40, 50 B. Esse aqui, olha. Esse aqui é o nosso chip. Aqui, olha. Esse daqui. Ele tem seis portas lógicas. Aqui é o circuito CMOS. Aqui é o do 40, 50 B. E isso aqui vocês vão ver melhor. Lá na matéria de eletrônica, com a professora Mariana, professor João, professor Cláudio. Vocês vão ver melhor esse circuito CMOS aqui. Então, vocês viram como vocês podem pegar o datasheet, né? Desses circuitos aqui, olha. Tem aqui a transição aqui, olha. Tempo de subida. Tempo de descida. Aqui. Joia. Então, vale a pena consultar o manual do fabricante para esses circuitos integrados aí. Porque você tem aí todas as informações aí, olha. Olha que bacana. Ok. Pronto. Vamos voltar aqui agora. Pronto. Agora, vamos para o próximo aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Vamos ver aqui. Device. Mas, viu? Ô, Matheus. Realmente, você está certo que tem que ficar em dia com a matéria. Até porque o curso aqui é integral, né? Porque se fosse o noturno, seria ficar em noite com a matéria, não é mesmo? Vamos ver aqui. Device Browse. Digital Basics. Buffers. Inverters. Vamos pegar aqui, olha. O inverter aqui, olha. Olha aqui, olha. Tem esse aqui, olha. É 4049 aqui, olha. Simuls. Ex-inverter. Tem esse 74LS04, que é mais famoso, né? É mais conhecido. Aqui, olha. Veja que as tensões mudam aqui, olha. Dá uma olhadinha aqui, olha. Aqui, olha. É pinagem, olha. A pinagem muda. Então, aqui, olha. A alimentação aqui, olha. Desse chip aqui, olha. É o pino 1 e pino 8. Nesse outro chip aqui, é o pino 14 e pino 7. Nesse outro chip aqui, é o 14 e o 7. Então, eu vejo que a pinagem muda. Então, aqui, ele já te dá a pinagem do chip. Ok? Vamos pegar esse daqui, olha. 4049. Vamos ver aqui. Vamos aproveitar aqui, vamos aproveitar aqui, a mesma porta notch aqui, a mesma entrada aqui. E aqui, agora, vamos colocar uma outra saída. CTRL C e CTRL C e CTRL V. Pronto. Pronto. Vamos colocar aqui o nome dele. 4049. E vamos rodar. Ah, olha lá. Inverteu. Dá para colorir aqui. Vamos mudar a cor do LED, senão vai confundir com a linha vermelha aqui, olha. Vamos pegar aqui, olha, o LED magenta aqui, pronto. Magenta. Vamos rodar aqui. Vamos habilitar as cores, olha lá. Ah, então, essa daqui, olha, é a porta notch. Essa aqui é a porta yes, essa aqui é a porta notch. Ok? E esse 4049 estava ali no nosso datasheet. Vamos ver aqui, olha, o 4049. Aqui está. Aqui, olha, 4049. É no mesmo datasheet. Olha aqui, olha. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. O que é esse buffer, pessoal? O buffer é o amplificador de corrente, que garante os níveis de tensão e corrente corretos. Ok? Vamos ver aqui. Então, esse daqui, olha, é o 4049. Espera aí. Opa, deu um problema aqui. Vamos ajeitar aqui, pronto. Olha só. Esse daqui, olha, é o inverter. É o X-inverter. É o circuito CMOS mais simples que existe. Esse daqui, olha, é o yes. O yes, ele é um duplo notch. Está vendo aqui, olha. Esse daqui é o 4050, que é um yes. E o 4049 é o notch. Veja, então, que o yes, ele é mais complexo do que o notch, né? O yes é um duplo notch. Então, aqui nós já vimos uma propriedade, um teorema que a gente vai ver mais para frente. Na parte de álgebra booleana, que é o teorema da dupla inversão. A dupla inversão é um yes. Jóia, pessoal. Cadê a pinagem aqui, olha. Olha aqui, olha. Vamos só ver aqui uma coisa aqui, olha. Deixa eu ver aqui. 12 e 14. É um chip. É DIP 16, né? Dual e 9 package. Porque é... Cadê aqui? Aqui, olha. Dual e 9 package. DIP. Esse aqui não. Esse aqui é outra pinagem. Cadê? Cadê a pinagem DIP aqui? Não tem? Aqui. Esse daqui é o DIP. Aqui. É o chipzinho para você colocar no protoboard. Mas, então, é o DIP 16. Cadê aqui a pinagem aqui? Vamos ver. Então, aqui, olha. A porta 1, ela está aqui, olha. Cadê aqui? Não tem a numeração aqui? Aqui, olha. A primeira porta está nos pinos 2 e 3. A entrada é o pino 3 e a saída é o pino 2. Vamos dar uma olhadinha aqui. Se é isso mesmo. Vamos ver aqui. Pronto. Vamos dar uma olhada aqui. Só um minutinho. Pronto. Vamos pegar isso aqui. Vamos... Aqui, olha. Edit Pin Data. Aqui, olha. A porta A é o pino 2 e 3. Aqui, olha. A porta B é o 5 e 4. Aqui, olha. A porta C é a parte C. 7 e 6 e 9 e 10. Então, aqui você tem a pinagem. Joia. Você pode escolher aqui. Eu tenho 6 portas aqui dentro do mesmo chip. Do mesmo encapsulamento. Ok? Joia. E ele também, ele te informa qual é o que você está usando. Vamos colocar aqui. Ah, eu pedi para ele desabilitar. Eu pedi para ele desabilitar para não poluir a imagem aqui. Mas, olha. Esse daqui é a porta A desse chip. Se eu dar um Ctrl C e um Ctrl V, ele vai aqui dizer que é a porta B de bola. Mais um, ele vai dizer que é a porta D de dado. Mais um, ele vai dizer que é a porta E de elefante. Mais um, ele vai dizer que é a porta F de faca. Mais um agora. Aqui, olha. Aí já vai ser outro chip. Olha aqui, olha. Reiniciou aqui. Antes era o U2. Aqui, cadê aqui? Era o 1. O U2 é esse daqui, né? É o notch. O U2 é o notch. Aí o U3 aqui, olha. É o próximo chip. Então, ele até te mostra qual é a numeração do chip que você está usando. Ok? Para facilitar na hora de construir, de montar o circuito no protoboard. Ok, pessoal? Isso daqui é uma hora prática. Então, eu estou ensinando para vocês como que vocês montam isso daqui lá na matriz de contatos, lá no protoboard. Ok? Vamos fechar isso aqui. Vamos fechar isso aqui. Ah, tem aqui também. Aqui, vejamos aqui. Ele fala aqui, olha. É o encapsulamento DIP16. Aqui, vamos dar uma olhadinha aqui numa coisa aqui. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, é aula prática, tá? É a parte de laboratório. Aqui, vamos lá. Buffer. Olha só. Vamos pegar o inverter aqui. Eu tenho duas tecnologias. A CMOS e a TTL. A CMOS é quando o número começa com 4000. 4000 é alguma coisa. Ok? Agora, aqui, quando é TTL, é quando começa com 74 ou 54. 74 ou 54, aí seria, então, é TTL. Ok? E o que muda, pessoal, nessas duas tecnologias? É que na tecnologia CMOS, eles usam o transistor MOSFET. E na tecnologia TTL, eles usam o transistor bipolar. Aqui, vamos voltar lá para o navegador. Cadê aqui? Então, aqui, como eu escolhi um chip CMOS, CMOS, aqui. Então, é um transistor MOSFET. Tá? Ok? É um metal oxide semiconductor field effect transistor MOSFET. Ok? Tá aqui, ó. E a tecnologia CMOS, por quê? Porque é complementar. Embaixo, ficam os transistores de canal N e, em cima, ficam os transistores de canal P. Ok? Então, eles são complementares. É a lógica complementar. Por isso que chama CMOS, é complementary MOS. Ok? Em um minuto, eu passei aqui o conteúdo de três meses de aula de eletrônica. Mas, vamos pegar aqui, ó, um TTL. Vamos ver aqui. Vamos voltar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Qual que era o outro chip? Aqui, ó. Do inverter. O outro é o 74, aqui, ó. 74 LS 04. Tá aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Ah, pessoal, antes que eu me esqueça. Então, você tem aqui, ó. 74 ou 54, aqui, ó. Que vai indicar que é TTL. 74 é o uso comercial. 54 é o uso militar. Ok? O que significa LS, pessoal? LS é o tipo mais comum. LS significa Low Power Schottky. Low Power significa que ele tem um baixo consumo de energia elétrica. Low Power. E o S é Schottky. O que é Schottky, pessoal? Schottky é o efeito Schottky. Que é o fundamento do diodo. O fundamento do transistor bipolar. Que é o princípio da junção PN. É o efeito Schottky. Eu não posso aqui passar maiores detalhes sobre isso, tá? Porque não dá tempo, não é nosso foco. Quem quiser saber mais sobre o efeito Schottky, e eu recomendo saber mais, procure os professores de eletrônica, que são o professor Cláudio Tavares, a professora Mariana Geni, e o professor João Sansão. Eles são os professores responsáveis pelas disciplinas de eletrônica 1 e 2. Então, eles vão saber explicar melhor para você o que é o efeito Schottky. Joia! Mas, então, vamos pegar o 74LS. Ah, tem outros tipos, tá? Além do LS, tem o HS. O HS é o High Speed. É um LS de alta velocidade. E tem também o HC, 74HC04. O que significa HC, pessoal? Significa HIG CMOS. Seria H de HIG e C de CMOS. Por que CMOS? Porque seria um chip CMOS, tecnologia CMOS, imitando um TTL. Então, os níveis de tensão, corrente, impedância, fan-in, fan-out, tempo de atraso, delay, tudo isso daí é da tecnologia TTL. Mas, na verdade, ele é um CMOS, imitando um TTL. Ok? Então, você sabe o que é um 74LS, o que é um 74LS, 74HS e um 74HC, que são os três tipos principais. Existem outros, mas são marginais. Os principais eu já falei aqui. Joia, pessoal? Ok? Em poucas palavras, aqui eu falei o basicão para você poder se virar depois aí para comprar os chips que você vai usar aí nos seus projetos. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui o 74. Espera aí. Deixa eu compartilhar com vocês aqui o navegador. Vamos ver aqui. Está compartilhando aí? 74. 74. LS, que é o mais comum, 04. Pronto. Opa, Harry Potter aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Não tem nada a ver. Cadê aqui? Aqui, vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos pegar o primeiro aqui. O primeiro deles. Vamos lá. Vamos ver. Pronto. Aí está o chipzinho. São seis portas por chip. Mas eu quero mostrar aqui o desenho. Ué. Espera aí. Ele não permite aqui descer? O que aconteceu aqui? Espera aí. É só isso mesmo? Vamos pegar o outro Data Sheet mais completo aqui. Vamos lá. Vamos fechar esse aqui. Vamos pegar esse outro aqui. Vamos pegar esse aqui da Fairchild. Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, eu estou mostrando para vocês como é que vocês fazem a pesquisa para poder se virar sozinhos aí. Sem a minha ajuda. Ué, mas ninguém mostra. Pô, eu queria o desenho dos transistores. E ninguém mostra aqui. Pô, que miséria. Cadê? Cadê o... Eu quero ver os transistorezinhos bipolares aqui. Ninguém vai mostrar para mim aqui o circuito conceitual aqui. Vamos ver. Vamos ver se aqui eles vão mostrar. Eu não posso dar Page Up e Page Down. Ah, eu não acredito que nenhum desenho vai mostrar aqui. Que miséria. Eu queria que vocês vissem o desenho do circuito com transistores. Só para ver o que é um transistor bipolar. Vamos ver aqui. A esperança é a última que morre. Acho que ninguém vai mostrar aqui. Só se eu tentar pegar pelo próprio esquemático. Deixa eu tentar aqui pela Texas. A Texas, eles costumam, os caras costumam mostrar. Os data sheets da Texas são bem completos. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui é antigo, hein? Olha só. Foi escaneado, hein? Foi escaneado. Ah, está aqui. Pronto, ó. Então, olha aqui o desenho aqui, ó. Do transistor bipolar. É isso daqui, ó. Então, esse daqui, ó. É uma porta notch bipolar. Ok? Então, é uma outra tecnologia. É uma tecnologia até mais antiga. E eu nem vou continuar aqui, tá? Porque está muito lento aqui. E aqui, ó. Aqui a gente tem aqui alguns valores. TTL típicos aqui, ó. Ó, o VCC. Aqui, ó. Vamos voltar ali para o circuito meio que tem um detalhezinho aqui, ó. Viu, turminha? Eu estou me demorando aqui nessa parte técnica aqui. Porque isso daqui é um curso de engenharia. Se fosse sistemas digitais para um curso de computação, ou para um curso de matemática, eu pularia todo esse assunto aqui, tá? Mas aqui é um curso de engenharia. Então, nós temos que investir tempo nessa análise técnica. Porque vocês vão lidar com esses circuitos lá no mercado de trabalho. Vamos lá, aqui, ó. Olha só. Quando a tecnologia é TTL, a alimentação positiva é chamada de VCC. Quando a tecnologia é CMOS, CMOS, a alimentação positiva é chamada de VDD. Por quê, pessoal? Porque no transistor bipolar você tem o coletor, que é onde vai o positivo aqui, ó. Então, eles chamam de VCC porque é a tensão que vai lá no coletor, do transistor de cima. Já na tecnologia CMOS, CMOS, eles chamam de VDD porque a alimentação vai ali no pino chamado DRENO, DREN, em inglês, tá? Do transistor MOSFET. Por isso que chama VDD. E esse... Cadê aqui, peraí? Cadê o ponteiro do mouse? Não tem? Aqui, ó. Esse DGND, DGND é ground, ok? Que é o terra, que é a alimentação negativa. Mas, em TTL, você também vai encontrar como sendo VSS. S é de source. VSS. E no CMOS, você também vai encontrar o negativo como sendo VSS, tá? Então, o VSS em CMOS é a tensão zero. e o VEE, aqui eu falei errado, aqui, né? VEE, V coletor, emissor, VEE, né? Isso seria o terra. E esse D aqui é device, tá? Dispositivo. Jóia? Então, acho que a gente já... Ah, sim, vamos ver aqui os níveis TTL. Vamos fechar aqui. O Matheus aqui falou que tá travando de novo aí. É hoje, hein? E é uma pena porque geralmente nesse horário a internet costuma estar excelente. Nesse horário. A internet tá muito boa. Ela começa a ficar ruim por volta das 17 horas. Mas era pra tá boa. É por causa da chuva. Caiu essa chuvarada aí, aí molhou as tubulações. É sempre assim. Deixa eu ver aqui. É realmente, olha. Eu pedi pra abrir aqui a Twitch. A live está no ar. A live não caiu, não. Mas tá... Tá travando que eu tô vindo aqui. Ah, mas agora voltou que eu tô vendo que a minha imagem tá fluindo bem ali, viu? Deixa eu ver. Agora tá boa aqui, pessoal. Tô vendo que a minha imagem tá excelente aqui na Twitch, viu? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Vamos pegar aqui o Firefox. Vejamos aqui, ó. Então, a alimentação aqui, ó, fica... Eu não tenho como acompanhar aqui o projetor de saída. Ah, mas tá dando pra ver aí, né? Deixa eu só dar uma deslocada aqui. Pronto. Vamos lá. Então, aqui, ó, a alimentação, ó, fica entre 4,5 e 5,5 volts, tá? Pra você alimentar o chip. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, pessoal. Esse datasheet é tão antigo que ele tem aqui, ó, o... Peraí. Ah, não. É LS. Não tá certo. Ah, aqui, ó. O 5,4 é o militar. O 7,4 é o comercial. Ó, o comercial aqui, ó, tem uma faixa menor de tolerância aqui, né, pra alimentação. Aqui, ó. High Level Input Voltage. É... Deixa eu ver. High Level. É... A tensão de nível alto mínima é 2 volts. Aqui, ó. Low Level Input Voltage. Eu não vou ficar vendo tudo isso daqui, tá? Mas aqui são os parâmetros do TTL, tá? Então, aqui, ó, a... Seria a tensão de entrada pra nível alto, que seria nível lógico 1. A tensão de entrada pra nível baixo, que seria 0. Você tem aqui, ó, as correntes. Corrente de saída pra nível alto, corrente de saída pra nível baixo. A temperatura... Olha aqui, ó. O modelo comercial aqui opera até 70 graus. Já o modelo militar opera entre menos 55 graus e mais 125 graus. Olha só, hein? Ok? Então, o militar, ele é melhor em quase todos os parâmetros aqui, né? Ok? Então, depois, vale a pena você dar uma olhadinha nesses parâmetros aqui, tá? Caso você tenha a intenção de montar os circuitos. Ok? Mas eu não vou ficar mostrando todos eles, não, porque é cansativo, tá, pessoal? É um monte de parâmetro aqui, tá? Eu não vou ficar mostrando... Eu não vou submeter vocês a essa tortura, não. Vamos voltar aqui. Cadê aqui? Pronto. Pronto. Ok. Vamos lá, então. Vamos fechar isso aqui. Opa, peraí. Eu perdi o botão errado. Ok. Deixa eu voltar aqui agora pro Circuit Maker. Agora, vamos colocar... Construir as portas lógicas de duas entradas, os conectivos lógicos. Então, aqui, ó. Vamos pegar agora duas. Aqui. Opa, deu um bug aqui. Peraí. Vamos pegar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vamos dar aqui um Rotate. 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 Vamos colocar um Label. Aqui vai ser a minha entrada A. E agora aqui, vamos pegar aqui a nossa entrada B. entrada B de bola. Observe que o A é sempre o LSB. Tá? Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Um texto aqui, ó. O A, ele é obrigatoriamente aqui, ó. O nosso LSB. Tá aqui. Agora, vamos construir aqui os operadores lógicos. Vamos ver o que que eles fazem. Vamos construir uma linha aqui primeiro. Outra linha aqui, que é o nosso barramento. Pronto. E vamos pegar aqui as portas lógicas. Digital Basics. Agora, vamos aqui em Gates. Vamos lá. Aqui, ó. To Input End. Ó, tem o TTL e tem o CMOS. Vamos pegar o TTL, que é mais comum. Place. Aqui está. E vamos agora colocar aqui a saída. Vamos pegar aqui. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. E vamos fazer aqui a programação aqui da entrada. A E B. Pronto. E agora, vamos rodar. Vamos lá. As duas entradas estão com zero. Vamos colorir aqui, ó. Aí, coloquei 1 nessa daqui, ó. Continua com zero. Coloquei 1 aqui, ó. Continua com zero. Aí, coloquei 1 e 1 aqui, ó. Acendeu. Ah, então assim funciona a operação End. O E, lógico. Você só vai ligar a saída quando você ligar a entrada A e a entrada B. Por isso que chama um End. Chama End. Você tem que ligar as duas ao mesmo tempo. Ok? Por isso que o nome é intuitivo, né? End, né? Ok, pessoal. Joia? Alguém não entendeu aí como é que funciona a operação End, pessoal? Deu para entender bem essa explicação? Joia? Podemos ir para a próxima porta lógica? Vamos lá, então. Device Browse. A próxima aqui, ó. Vamos pegar essa daqui, ó. To Input Or. Aqui, ó. Tem na versão CMOS e tem na versão 7.4. TTL. Vamos pegar aqui TTL. Pronto. Aqui, ó. Mudou o desenho. Até hoje eu não descobri de onde vieram esses símbolos. Quem foi que inventou esses desenhos aqui. Se alguém descobrir a origem desses desenhos, me avise. Vamos ligar aqui. Pronto. Vamos pegar aqui. Entrada. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. E vamos rodar. Vamos aqui, ó. Vamos primeiro zerar aqui. Olha, ó. Zero, zero nas duas entradas. Aqui, ó. As duas, elas estão zeradas. Liguei essa daqui. Opa, essa daqui ligou. Vamos ligar agora essa daqui. Essa daqui também ligou. Agora vamos ligar as duas. Ah, então. Então, na operação OR, que é o nosso OR, aqui, você vai ligar a saída se você ligar a entrada A ou se você ligar a entrada B, ou ambos. Ok? Então, essa é a diferença do AND para o OR. Ok? No AND, tem que ligar todas as entradas. No OR, basta ligar uma das entradas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Joia! Eu não sei em qual escola você estudou lá no ensino médio, mas algumas escolas, especialmente escolas privadas, escolas militares, algumas escolas católicas, eles dão um conteúdo um pouco mais aprofundado. E o pessoal vê isso no ensino fundamental, no ensino médio. Então, no ensino médio, eles veem lá o que é a operação AND, a operação OR, a operação NOT e o básico sobre ciclos lógicos. Então, pode ser que talvez você já tenha visto isso. Deixa eu ver aqui. Ah, pessoal, comentaram aí que a conexão aí está falhando, né? Eu estou vendo aqui... Boa tarde, Derecon, não tenho dúvidas, exercícios que passou. Ô, Gabriel, perfeito. Só que aguarda, por gentileza, o término aqui. Então, quando eu estiver me despedindo aqui, falando tchau, eu dou um tempinho aqui, tá? Aí você me interpela aqui, tá? Aí você me chama. Aí a gente bate um papo aqui, beleza? Mas realmente aqui, eu tenho como monitorar aqui se está caindo aqui a conexão ou não. Peraí, deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Ok, aqui eu tenho como ver aqui se está caindo ou não. Deixa eu ver aqui se dá para colocar aqui para vocês aqui. Só para vocês saberem que eu tenho como monitorar se está caindo aqui. Deixa eu ver aqui. Ué, eu só não tenho como... Opa, eu só não tenho como mostrar para vocês aqui o... Peraí. Eu não tenho como mostrar para vocês aqui o... Mas se é como for aqui embaixo, aqui... Nem aparece aqui, peraí. Aqui embaixo tem o monitor aqui da... Dos frames aqui embaixo, nesse... Oh, meu Deus do céu, está... Por que está tudo zoado aqui? Aqui, onde tem aquela exclamação aqui embaixo? Aqui, eu posso ver aqui os quadros que eu estou perdendo aqui. Então, eu tenho como ver como é que está a live. Como é que ela está indo aí. Só que agora ela zoou tudo aqui. Peraí. Deixa eu dar o CTRL Z aqui. Bagunçou tudo aqui. Pronto. Que doideira. Mas se eu te perdeu mesmo, viu? O pessoal estava certo com os comentários que estava caindo a live aí, viu? Estou vendo aqui, ó. Teve aqui, ó. Várias quedas aqui. Ele fala que é o percentual. Teve momentos aqui, ó. Onde teve 86% de perda. Aqui, 26 minutos atrás. Realmente, a conexão... E isso daqui é a minha conexão, tá? Por isso que eu tenho como monitorar aqui a live. Não é a sua conexão, é a minha conexão. Então, a minha conexão com a Twitch é que ficou ruim. Então, não tem nada a ver com a sua conexão ou com a Twitch. Tem a ver com o meu provedor aqui. Ou seja, se fosse no Google Meet, também daria o mesmo problema. É a minha conexão que está ruim aqui. Aqui, ó, Matheus. É a minha conexão, Matheus. Ok? É a minha conexão. E no Google Meet eu não tenho esses recursos visuais que eu tenho aqui. O Google Meet é muito fraco. Eles têm que melhorar muito o Google Meet até ele ficar comparável com o Streamlabs OBS ou com o OBS Studio. O Google Meet não oferece recursos de transmissão. É muito pobre. Muito pobre mesmo. Para reunião serve, mas para dar aula não serve. É muito fraco. E o problema aqui é a minha conexão. O meu provedor aqui é que está capotando aqui. Não tem nada a ver com o Google Meet, com o OBS, nada disso. Mas é só para saber que eu tenho como monitorar aqui como é que está a minha transmissão. Mas vamos lá. Deixa eu ver então aqui. Vamos lá. Vamos prosseguir que perdeu muito tempo já. Vamos ver aqui. Próxima porta. O que a gente vai pegar aqui? Vamos pegar a NAND. Aqui tem vários tipos. A NAND foi a primeira porta a ser produzida comercialmente. É por isso que no TTL ela é a primeira porta aqui. Está vendo? Então a porta NAND é a porta lógica mais simples que existe. E aqui é uma coisa interessante, que é o seguinte, tanto na TTL quanto na CMOS, a função ela é gerada naturalmente invertida. Então a porta NAND é uma porta NAND com uma inversão. Então se eu colocar isso daqui, isso daqui é uma NAND aqui. Então essa porta NAND é isso daqui. Então essa porta aqui é mais simples do que essa daqui. É mais barata, gasta menos energia elétrica e tudo mais. Ok? Ah, e vamos colocar aqui. Agora que eu percebi aqui. Vamos colocar os names aqui. Os nomes comerciais aqui. Porque se você for comprar, você já sabe ali como pedir. Mas aqui é apenas um exemplo, porque existem vários outros. Como a gente viu aqui. É apenas um exemplo, porque você pode pegar aqui. Opa! Espera aí. Cadê aqui? Deixa eu ver. Aqui. E não permite escolher aqui? Você tem aqui um montão de opções para escolher. Ok? Ah, vamos rodar então agora a NAND aqui, né? Vamos ligar aqui. Vamos pegar aqui. Ok, deixa eu ver como é que está aqui. Vamos lá. Então a NAND, ela é a INDI invertida. Então se você só olhar as duas primeiras, você vai ver que a NAND é o inverso da primeira. Então daqui, ó. Essa e essa daqui, ó. Elas são mutuamente invertidas. Ok? Agora vamos pegar aqui a próxima. Que é a NOR. Cadê a NOR? Cadê a NOR? Cadê? Sumiu? Roubaram? Ah, está aqui. Pronto, tem várias opções aqui. Inclusive aqui, ó. É a primeira, é a CEMOS, né? É 4001. Não tem a 4000. Vamos ver aqui. Vamos descer. Aqui é o Matheus, aqui eu falo que conecta um cabo de rede saindo do roteador até o computador. Porque com o cabo ele não tem a perda de sinal. É uma boa, o Matheus. O problema é que está muito longe aqui do roteador. E eu já liguei o roteador no console do Xbox. Então eu precisaria comprar um hub switch para poder fazer isso. Eu não tenho aqui nenhum hub switch. Mas também está muito longe. Eu tenho que pegar um cabo aqui, comprido, aqui de 5 metros. Não, mas o problema foi a chuva. Essa chuva que deu aqui, quem mora em Urubanco sabe, caiu uma tempestade agora aqui. Então toda vez que chove, parece que molha as tubulações. E aí a internet fica ruim. No CAP também é assim, lá no campus. Quando chove também a internet fica ruim lá. Vamos tentar aqui. Pronto. Vamos ligar aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. Pronto. Ok. Então essa porta anorca tem que ser o inverso da OR. É a NotOr. Vamos colocar aqui o nome comercial. Pronto. E vamos rodar. Pronto. Então é o inverso dessa daqui. Olha lá. Pronto. Então nós já vimos a ENDI, a OR, a NEND e a NOR. Ok. Qual é a próxima agora? Para a gente poder se divertir aqui. Deixa eu ver. A Anjo falou. Seria Miss as antenas. Não sei. Miss as antenas? Não sei. A minha conexão aqui é de fibra, não é rádio. Vamos ver o que vai. Esse Browse. Vamos ver aqui. Tem aqui, ó. Essa. Shore. Aqui. O que é Shore? Vamos ver aqui o nome dela. 74LS86. Pronto. Vamos ver o que ela faz. Ctrl-C, Ctrl-V. É, então, mais ou menos. Aqui, para mim, é de fibra. Vai lá de Lafayette com cabimento de fibra ótica, sem nenhum ponto de antena. São coisas difíceis de explicar. O pessoal da Telecom deve saber. O Marcos Caquitani, o Tibúrcio, o Glaucio, esse pessoal de antenas aí ou de internet, redes, deve saber. Mas vamos lá. Vamos rodar aqui. Então, o que é essa porta Shore? Como é que ela faz? 0 Shore 0 dá 0. 0 Shore 1 dá 1. 1 Shore 0 dá 1. E 1 Shore 1 dá 0. Ah, então, deu para entender a diferença. diferença, a diferença aqui, ó, entre a Shore e a Or. Vamos tirar aqui, ó. Isso aqui provisoriamente. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Qual é a diferença entre a Or e a Shore? Opa, mas eu tirei errado. Não. Vamos colocar aqui essa daqui. Move. É até bom porque eu já vou ensinando como é que faz aqui as movimentações aqui. E move. Pronto. Vamos ver a diferença aqui da Or com a Shore. Espera aí. Então, aqui, ó. Opa, espera aí. 0, ok. Então, 0 Or 0 dá 0. E 0 Shore 0 dá 0. Ok. 0 Shore 1 dá 1. E 0 Shore 1 dá 1. Ok. 1 Shore 0 dá 1. E 1 Or 0 dá 1. Agora, tudo 1 aqui, ó. Ah, aqui mudou. Então, essa porta aqui, ó, é o que a gente chama de O inclusivo. Quando vocês forem estudar microprocessadores, lá no quarto semestre, com o professor Adriano, alguns microprocessadores, microprocessadores, como a da família PIC, eles chamam a operação Or de Ior, que é o inclusive Or. É o ou inclusivo. Por quê? Porque é um ou outro ou ambos. Então, ó, pra ligar a Or, eu tenho que ligar a entrada A, ou eu ligo a entrada B, ou ambas. Então, é o inclusivo, porque pode ser ambos. Ok. Agora, aqui, ó, na Shore, é o que eles chamam de exclusive Or. É o ou exclusivo. Por que que é o ou exclusivo? Porque as entradas, elas têm, elas gozam de exclusividade. Ok. Então, ó, pode ser a entrada A, pode ser a entrada B, mas não ambas. Ok. Ambas não pode. O chato é que, na língua portuguesa, a gente usa o Ior e o Shore de maneira indiscriminada, de acordo com a interpretação, de acordo com o contexto. E aí, você tem que ter habilidade pra lidar com isso, pra interpretar quando é inclusivo ou quando é exclusivo. Pessoal, aguarda o término da aula, porque quando terminar aqui, quando for 5 e 5, a gente bate um papo sobre isso daí, tá? Então, aguenta as pontas aí, pessoal. Então, um exemplo de ou inclusivo, que pode ser ambos, deixa eu ver aqui como é que poderia ser um exemplo de ou inclusivo. Você fala assim, eu vou passear se for domingo ou se estiver fazendo sol. Agora, e se for ambos? Se for domingo e fazendo sol, aí também eu vou. Então, aí é um ou inclusivo. Agora, você pode falar o seguinte, hoje eu quero ir na churrascaria ou na pizzaria. Coitado de quem está fazendo o regime, né? Desculpa aí, tá? Falar sobre comida, né? Mas, então, você não vai em ambas. Você não vai na churrascaria e depois na pizzaria, não. Você vai num ou no outro, mas não em ambos. Então, aí seria um ou exclusivo. O problema é que o idioma brasileiro, o idioma inglês, não faz distinção dessas duas coisas. Mas, nos contratos, isso daí pode dar muito problema. É por isso que é importante, na hora de fazer um contrato de prestação de serviço, ter bons conhecimentos sobre lógica e, se possível, até contratar um advogado especialista em contratos. Porque a língua portuguesa gera muitas ciladas que podem dar muito prejuízo aí. Ok? Vamos ver aqui. Então, já falamos sobre o ou inclusivo ou exclusivo. Vamos voltar tudo aqui. Volta. Volta. Agora, a última vai aqui. Device Browse é a To Input XNORG. É um short invertido. Pronto. Vamos dar uma leve movida para cima aqui. Move. Esse daqui, qual que é o nome dele? Esse daqui só tem CMOS? Deixa eu ver aqui. É, esse aqui só tem CMOS, não tem TTL. Vamos lá. É o 4077. Vamos ligar aqui. Vamos tirar aqui. Pronto. Vamos rodar. Então, tem que ser o inverso do XORG. Olha lá. Ah, então essa porta aqui, ela é um identificador de igualdade. Então, se são iguais, ele acende. Se são diferentes, ele apaga. Ah, então isso daqui, ele é o módulo comparador. Então, quando você vai fazer um circuito comparador de duas palavras binárias, você coloca isso daqui para cada bit. ó. Então, ele vai acender aqui, ó, se as duas entradas são iguais. Ok, pessoal. Beleza? Está dando para acompanhar aí, pessoal? Joia? Vamos lá, então. Para os matemáticos, para o pessoal da lógica matemática, epistemologia, só existem funções de duas entradas. Ok? Então, para os matemáticos, só existe adição aritmética de duas entradas. Multiplicação aritmética de duas entradas. Ok? Mas, como nós não somos matemáticos, nós somos engenheiros, então nós podemos extrapolar esse conceito. Ok? Então, para nós, aqui é permitido usar portas de mais entradas. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui esse barramento. Aqui está. Ah, e antes que eu me esqueça, o nome disso daqui é DataBus. é o barramento de dados. Ok? Já vamos se acostumando com esses nomes aí. Agora, aqui, vamos pegar a terceira entrada. Então, aqui é a entrada C de cebola. Vamos ver aqui, então, as funções de três entradas. Aqui está. Trimput End. É o 74LS11. Aqui está. Vamos lá. Já podemos ir mais rápido aqui, né? Porque nós já estamos entendendo o que está rolando aqui. Vamos ligar aqui. Ligar aqui. Ligar aqui. E vamos rodar. Vejamos aqui. Olha lá. Zero End. 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 1 End. Zero 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 End. CTRL V, CTRL C e CTRL V, pronto, vamos colocar o nome aqui, cadê o nome aqui, pronto, agora vamos pegar a OR de três entradas, só tem CMOS 4075, vou colocar aqui o nome, aqui está, vamos ver aqui, CTRL C, CTRL V e RUN, vejamos aqui, zero, 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 opa, peraí, não, aqui está tudo em 1, vamos lá, zero, 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 um, um, aqui deu para ver então se uma das entradas vale 1 ah, então essa ideia é 1 ah, então deu para ver que na end quem manda é o 0, o dominante é o 0 na or quem manda é o 1 o dominante é o 1 ok joia agora vamos pegar os negados, os invertidos, os complementados então device, browse true input name opa já vou pegar aqui o true input eu peguei a versão TTL aqui cadê aqui peraí travou aqui ah, aqui eu posso mudar aqui mas tudo bem, vamos lá vamos ajeitar aqui 74LS10 e esse daqui é o 74LS27 ninguém decora esses números aqui, tá pessoal não faz sentido você querer decorar isso aqui, tá ok ctrl-c, ctrl-v ok, então esses dois aqui agora são o inverso, né dos dois de cima aqui vamos ver aqui vamos rodar cadê então pronto, os de baixo são o inverso dos de cima tá vendo aqui 000 001 010 011 001 001 001 pronto, apenas inverteu joia ah, e não se definem shore para três entradas não existe shore de três entradas ok shore é só de duas entradas aqui, o Winslow falou que travou de novo deixa eu ver aqui o meu monitor aqui, ó de travadas aqui deixa eu ver aqui dois minutos atrás deu uma queda 26% dos quadros perdidos ok deixa eu só ver aqui já que eu não consigo compartilhar aqui aqui pelo pelo screen aqui deixa eu só ver se eu consigo colocar ali para vocês aqui, ó peraí aqui, ó consegui aqui, ó então aqui aqui eu tenho as notificações aqui, ó eu posso ver aqui, ó quando foi aqui, ó a perda aqui, ó de quadros, ó tá vendo então, realmente hoje aqui, ó tá tá tendo bastante perda hoje aqui, tá, ó tá tendo muita perda mesmo aqui a conexão tá ruim mas depois no YouTube lá vai estar tudo bem gravado porque eu tô gravando localmente, tá então nada será perdido fiquem tranquilos e sossegados mas vamos lá vamos prosseguir aqui pessoal, eu não vou mostrar todos, tá mas tem aqui, ó cadê aqui as de quatro entradas aqui, ó aqui tá o desenho, ó você já pegou a ideia, né pessoal não precisa ficar mostrando aqui só fica cansativo, né ok aqui as de quatro entradas agora as de oito, pessoal só tem na versão negada tá só tem na versão nem de ignore são as de oito entradas entradas não tem de cinco, seis, sete entradas não tem ok então a 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 eu vou usar uma NAND de 5 entradas, é só pegar uma NAND de 8 entradas e anular, anular o que eu não usar, lembra que a gente falou que na NAND quem manda é o 1, então para anular é só ligar quem não manda nada, que é o 0, aqui ó, perdão, na NAND quem manda é o 0, então para anular uma entrada é só ligar quem não manda nada, que é o 1, na OR quem manda é o 1, então para anular alguma entrada é só ligar quem não manda nada, que é o, que é o 0, mas você nunca pode deixar, você nunca pode deixar uma dessas entradas aqui abertas, você não pode simular o circuito aqui ó, com entrada em aberto, não pode, tá, a não ser que seja uma porta especial, deixa eu pegar aqui, peraí, device browse, qual que é a outra aqui ó, então aquelas que você não usou, você tem que anular, e como é que você anula? você anula aqui ó, nesse caso aqui ó, ligando no nível alto, então nível alto aqui ó, aperta a tecla 1 aqui ó, nível alto aqui seria o VCC, aí então ó, você vai pegando aqui ó, o que você não usou, você liga aqui ó, aqui ó, que é para anular, ok? Então pronto, aqui ó, tem uma end de 5 entradas, uma end de 5 entradas, agora aqui ó, eu anulo com o nível baixo aqui né, é o 0, é o que não manda nada na OR, então, aqui ó, a gente pode aqui ó, ligar aqui ó, aí a gente vai anulando aqui ó, o que a gente não vai usar, então essa daqui seria uma OR de 5, OR de 5 entradas, ok? Ok? Lá no nosso tutorial, no nosso site, eu coloquei o tutorial, deixa eu só abaixar aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ainda ver a transmissão aqui, que eu tive que diminuir aqui, peraí, deixa eu ver como é que está aqui para vocês a live, pronto, aqui, esse daqui é um outro software, que eu coloquei lá, ué, cadê o Circuit Maker? Sumiu! Ah, agora voltou, pronto, esse software aqui ó, ele permite você colocar essas portas aí ó, por exemplo, vamos pegar uma end aqui ó, aqui ó, a quantidade de entradas aqui ó, vamos pegar aqui ó, por exemplo, 6 entradas, por exemplo aqui, então aqui, aqui eu tenho as 6 entradas aqui ó, vamos ver aqui ó, aqui ó, aqui tá uma entrada, aí aqui ó, outra entrada, e assim por diante agora, é onde está azulzinho aqui ó, é onde vão as entradas aqui ó, tá vendo aqui ó, não sei se dá para ver aqui, ok? Aqui também eu tenho mais 3 aqui, jóia? E aqui eu coloco a minha saída, aqui ó, aqui, podemos até, só que o problema aqui, é que, aqui é de, é, esse software aqui é mais difícil de, fazer algumas coisas aqui, vamos ver aqui, ah, aqui, pegar aqui ó, pegar essa outra aqui, vou pegar aqui essa outra entrada aqui ó, e, aqui, essa outra entrada aqui ó, e, ah, que essa outra entrada aqui ó, e pronto, eu tenho a saída, aí eu posso aqui simular ó, Cadê aqui? Só ver um negócio aqui, porque é ver simulação. Não está aparecendo aí para vocês? Não está aparecendo aí? Analisar circuito. Não está aparecendo, né? Deixa eu ver aqui. Pronto, agora sim. Saída daqui. Então está aqui. A gente vai ver a tabela verdade. Colocou aqui. Só que... Deu certo. Aqui eu tenho as variáveis aqui. Beleza. Só que pessoal, uma notícia ruim. Eu não vou permitir que vocês usem esse software aqui nas atividades. Ok? Tem que usar o Circuit Maker. Sabe por que eu não vou permitir, pessoal, que vocês usem esse software? Porque para um engenheiro, esse software, ele é deseducativo. Porque não existe porta-end de seis entradas para você comprar. A não ser que você use um circuito integrado. que você... Deixa eu ver aqui. O Enzo está falhando aqui, né? O Enzo. Deixa eu ver aqui. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Está ruim aqui a conexão, viu? Deixa eu voltar aqui, ó. Mas pessoal, isso daqui é a minha conexão. É residencial aqui, tá? Então, mesmo se fosse no Google Meet, teria esse problema do mesmo jeito, tá? Foi essa tempestade que caiu aí, infelizmente. Infelizmente, está ruim mesmo a conexão aqui, viu? Mas depois, no YouTube vai estar tudo certinho lá, ok? Vamos lá. Porque então, pessoal, esse software aqui, o Logicim aqui, ele deseduca. Tá? Porque você não tem para comprar isso daqui. Então, para a engenharia, esse software aqui não é bom. Tá? Eu não recomendo para a engenharia. Para a matemática, para estudante do nível médio, tudo bem. Tá? Mas para a engenharia, eu não recomendo, tá? Ele é muito fraco, ele não dá o nome comercial do chip. Ok? Não permite configurar as tensões aqui. Então, não. Tá? Então, eu não vou permitir usar isso daqui, não, tá? Então, nas atividades nossas, tem que ser o Circuit Maker, tá? Porque o Circuit Maker, ele dá o nome comercial do chip. Então, o Circuit Maker, ele faz a ponte aqui com a engenharia. Ele é voltado para a engenharia. Tá? Isso daqui é um curso de engenharia, é um curso prático. Se fosse um curso puramente teórico, eu até poderia aceitar o Logicim. Tá? Mas, como é um curso prático para engenharia, tá? Então, a gente tem que estar voltado para a questão elétrica, eletrônica. Tudo bem, pessoal? Joia. Então, eu não quero ninguém usando o Logicim. Nas atividades assíncronas. Tem que ser o Circuit Maker. Joia, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Tá? Conexão continua ruim. Deixa eu acessar aqui a Twitch aqui pelo meu navegador. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. A última vez que eu entrei, estava perfeito. Mas é porque essas oscilações são muito imprevisíveis, né? Mas o legal da Twitch é que ela volta a conectar o cara, né? Então, ela redireciona você para a transmissão assim que ela voltar. Isso é uma vantagem da Twitch. Deixa eu ver aqui. É, mas tá... Tá ruimzinho mesmo aqui, ó. Tá dando alerta aqui de... Mais queda aqui. É, aqui, ó. Poucos segundos atrás que já caiu de novo aqui, ó. É, é culpa da tempestade, pessoal. Infelizmente. Muito azar. É, eu tô vendo aqui, ó. Tá trepidando mesmo aqui. Tô vendo aqui agora a Twitch. Tá ruim aí, pessoal? Infelizmente, internet tem dessas coisas. Infelizmente, pessoal. É uma pena mesmo. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. O importante é que a aula tá gravada. Isso aqui é importante. Vamos lá. Vamos prosseguir, então, aqui. Cadê, 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 cadê? Circuit Maker. Vamos lá. Pronto. Vamos salvar esse circuito aqui. Save as. Vamos lá. Primeiro semestre. Não, eu quero o segundo semestre. Cadê aqui? Cadê aqui o segundo semestre? Cadê aqui? Não tem aqui? É o primeiro circuitinho, né? Então, vamos lá. Simulações. Vamos lá. Simulações. Então, aqui vai ser o EM002-001. Tá difícil. Deixa eu criar uma pastinha aqui, porque também vai ter as simulações de ET076 e ET005. Então, vamos criar aqui uma pastinha que é o EM002. Pronto. Pronto. Vamos lá. Então, aqui vai ser o EM002-001. Pronto. Salvei o circuito. Vamos só fazer um teste aqui, ver se eles dá para recuperar aqui. Às vezes dá bug e perde o circuito, mas é muito raro. Pronto. Então, agora aqui vamos salvar com outro nome aqui. Porque eu quero agora fazer um outro circuitinho bem interessante aqui para nós, que é um dos circuitos mais importantes aqui, para nós aqui. Deixa eu ver como é que está aqui. Estamos com uma pessoa só aqui. Acho que todo mundo capotou. Que pena. Todo mundo capotou. O Gabriel está aí. Mas o resto é que tudo roubou. Tem um aluno conectado. É uma pena. É tão ruim quando isso acontece, pessoal. Culpa da tecnologia. Vamos lá. Vamos aqui, então, apagar tudo aqui. Apagar tudo que tem aqui. Espera aí, espera aí. Eu estou apertando o botão errado aqui. Eu não vou apagar tudo, não. Eu vou aproveitar aqui. Deixa eu ver aqui. Vou aproveitar esse treco aqui. Vamos lá. Vamos lá. F4. Opa. Cadê aqui? Vou apagar tudo isso daqui. Vamos esconder o nome aqui, para não poluir. Vamos excluir o nome aqui. Agora, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos ver aqui as combinações que nós temos. Nós temos quatro combinações aqui. Quatro combinações. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Ok? E quem manda na end é o... Deixa eu aumentar aqui. Espera aí. Quem manda na end é o 0. Quem manda na end é o 0. Então, aqui, vamos colocar aqui já um texto. Então, na end, o elemento neutro é o 1. O 1 não manda nada. E o elemento nulo, que é quem manda, quem anula o outro, é o 0. Então, a saída aqui só vai valer o elemento neutro, quando todas as entradas valem o elemento neutro. Então, eu posso identificar qual é a combinação que eu coloquei na entrada aqui, usando essa tabelinha aqui. Mas, para isso, eu tenho que ter a habilidade de inverter as entradas. Então, eu tenho que ter uma notch aqui, né? Vamos mover isso aqui. Então, vamos colocar uma notch aqui nessas entradas. Move. Pronto. E vamos pegar aqui a porta notch. É o inverter. Ah, sim. Tá bom. Deixa eu ver aqui o chat. Ah, já estamos com duas pessoas. Melhorou. A pessoa voltou aí. Bom, o Gabriel, o Lisiane, eles estão aí na live. Que bom. Então, está funcionando aí. Ótimo. Vamos ver aqui. Dúvida com relação a esse conteúdo aqui? Se for dúvida com relação a atividade assíncrona, é só aguardar aqui às 5h05, aí a gente bate um papo. Ok? Vamos lá. Vamos tirar isso aqui. Aqui eu tenho que ligar aqui em cima. Ok. 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 Vamos lá. Aqui eu posso copiar isso aqui. Vamos ver aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então, aqui é a entrada B de bola. Pronto. Agora, vamos pegar isso aqui e vamos levar para lá. Move. Esse daqui é a minha porta 1. Vamos colocar aqui um label. Porta 1. Aqui é a 0. É a primeira. Olha só. Eu quero que essa porta aqui, ó. Seja ativada quando as duas entradas aqui valem 0. Ok? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos colocar aqui um texto aqui, ó. O 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Aqui seria o binário. E aqui eu tenho o decimal. Decimal. Então, aqui seria o 0 decimal. Aqui seria o 1 decimal. Aqui o 2 decimal. E aqui o 3 decimal. Ok. Então, o 0 aqui, ó. A primeira linha 0, aqui, ó. É quando as duas entradas valem 0. Mas essa tem que ser 1. Porque o elemento neutro é o 1, né? Então, eu pego elas barradas aqui, ó. Pego o barrado aqui. Pego o barrado aqui. Ah, então, ó. Quando eu rodar aqui. Aqui, ó. Esses dois zeros azuis aqui, ó. Na entrada. Se transformaram em dois 1s vermelhos aqui, ó. Na saída. E 1 e de 1 dá 1. Qualquer outra combinação vai dar 0. Ok, pessoal. Joia. Agora, vamos colocar mais opções aqui. Vamos pegar isso aqui. Ctrl C, Ctrl V. Agora, eu quero que seja a combinação 1. Combinação 1. Vejamos aqui, ó. Tem que ser essa daqui, né, ó. Essa daqui. É o 1 decimal aqui, ó. Então, a variável A. Aqui, ó. Vamos... Aqui, ó. Colocar as variáveis aqui, ó. B e A. Aí, o que vai acontecer aqui, ó. Então, o A vale 1. Então, o A não pode ser invertido. Porque se ele for invertido, ele vai valer 0. Aí, não vai funcionar. Então, se eu mantiver assim, ó. E colocar 0, 1 aqui, ó. Peraí. Aqui, ó. Ele tá em 0 aqui, ó. Não pode ter que tá em 1. Então, aqui, ó. Ao invés de pegar esse 0 azul aqui, ó. Eu vou pegar o 1 vermelho aqui, ó. Então, stop. Vamos ver aqui. Pronto. Será que vai dar certo? Vamos ver. Ah, deu certo, ó. Acendeu aqui na opção 1. Agora, eu posso seguir essa mesma linha de raciocínio para as outras combinations. As outras combinações aqui. Então, vamos dar um stop. Vamos selecionar. Ctrl C e Ctrl V. Pronto. Só que agora, na terceira... Peraí. Tô toda hora apertando o botão errado aqui. Aqui, ó. Vamos colocar 3. E aqui, vamos colocar 4. No 3, aqui, ó. Tem que ser um 0 aqui, ó. Então, a entrada B não pode ser barrada. Não pode ser barrada. Então, aqui... Isso daqui seria o B normal, original. E na terceira, na quarta, que é a 3, né? A primeira é a 0. A segunda é a 1. A terceira é a 2. A quarta é a 3. É tudo 1 aqui. Então, tem que vir direto. Então, aqui eu também não posso barrar aqui. Vamos dar um stop. E aqui, vamos pegar I. Vamos ligar aqui. Pronto. E vamos rodar. Vamos zerar aqui primeiro. Vamos rodar. 0, 0 é o decimal 0. 0, 1 é o decimal 1. 1, 0 é o decimal 2. 1, 1 é o decimal 3. Mas, dá até para fazer uma conferência. Uma verificação aqui em cima. Vejamos. Vamos subir isso aqui. Vamos subir um pouco aqui. Vamos subir um pouco aqui. Vamos descer. É difícil alinhar isso aqui. Ele não ajuda. Para conseguir alinhar, hein. Vamos pegar aqui um X-Display. Display Digital. X-Display. Para conferir aqui. Vamos lá. Então, o primeiro bit vem para cá. O segundo bit vem para cá. E vamos rodar. Vejamos. 0, 1, 2 e 3. Ah, então, aqui, ó. Isso daqui. Vou até salvar já aqui, antes que trave. Aqui são os meus outputs. Eu vou chamar de alt. Opa. Vamos chamar de alt. Vamos colocar o underscore aqui. Vamos colocar o underscore aqui. Vamos juntar aqui direto. Mais fácil. Pronto. Alt 0. Agora aqui eu vou dar contra o ctrl V aqui para agilizar, senão você tem que ficar toda hora reordenando isso daqui. Devia ter feito isso aqui logo no começo, né? Vacilei aqui, mas tudo bem. Então, aqui, ó. Então, aqui, ó. É o alt 1. Isso daqui é o alt 2. E isso daqui é o alt 3. Pronto. Joia. Então, vamos ver de novo aqui, ó. Está funcionando aqui. Ótimo. Beleza. Que maravilha, hein? Quando tudo funciona, hein, pessoal? Agora, temos que ver aqui as expressões algébricas disso daqui, né? Como é que será aqui? Vamos pegar aqui. Então, o alt 0, ele é barrado aqui, ó. É o A barrado e o B barrado. Então, aqui, ó. É o B barra vezes A barra. Eu não tenho como colocar a barrinha em cima, né? Porque aqui é modo texto. Ok? Mas pode ser na frente, tá, pessoal? Pode ser na frente. O alt 1, ele é... Aqui, ó. Ele pegou aqui, ó. O A normal e o... Não dá pra ver aqui, ó. O A normal e o B barrado. Então, é B barra vezes A. O alt 2. Vamos olhar aqui, ó. É o B normal e o A barrado. B vezes A barra. E o alt 3. Ele é o B vezes A. B vezes A. Ok? Ah, pessoal, a multiplicação não pode ficar implícita. Tá errado. Ok? Um outro motivo por que eu não gosto aqui, ó, de usar o software aqui, ó, o Logisim, é porque ele comete esse erro aqui, ó. Cadê aqui? Olha aqui, ó. Ele coloca aqui, ó, a multiplicação lógica implícita. Isso aqui tá errado. Tá errado. É inadmissível. Aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Caramba. Cadê aqui? Vamos pegar aqui uma, uma end e uma, uma OR. Aqui, essa end aqui, é de duas entradas. Ctrl C, Ctrl V. Aqui, essa OR aqui também é de duas entradas. Vamos pegar aqui a entrada. Vamos pegar aqui, sul. Uma entrada aqui, outra entrada aqui. Aí eu faço aqui o barramento aqui. Vamos lá. Vamos ligar aqui. Pronto. É um circuito bem tosco, tá? Porque elas são iguais, né? São iguais, mas é só pra mostrar o problema. Pronto. Deixa eu ver se eu posso... Será que eu posso aqui, ó, colocar aqui uma notch aqui? Não? Não vai dar, não. Ah, vai assim mesmo. Vamos lá. Então, aqui, analisar circuito. Agora aqui, ó. Isso aqui não pode não, tá, pessoal? Ó, você tem que colocar aqui, ó, os parênteses aqui, ó. Tá, ó. Tem que colocar os parênteses aqui, ó. E tem que colocar aqui, ó, o símbolo de multiplicação. Ok? Tá? Então, isso daqui, ó, é o que eu vou aceitar, ó. Tá? Agora, se você colocar desse jeito aqui, ó, vai perder nota, tá? Perde nota pela omissão da multiplicação e perde nota pela omissão dos parênteses. E por que que perde nota, pessoal? Porque tá errado. Agora, por que que tá errado? Porque na lógica binária não existe preponderância entre... Não existe precedência entre multiplicação em relação à adição. Na aritmética decimal, sim. A multiplicação vai antes. Na álgebra binária, isso não acontece. Então, isso daqui tá errado, tá? Porque ele tá dizendo que existe precedência da multiplicação em relação à adição, tá? Então, colocar isso daqui significa... Significa... Cadê? Vocês não tão vendo? Pera aí. Sumiu aqui. Analisar circuito. Tá, então, se colocar assim, ó, perde nota, tá? E duplamente perde porque não colocou parênteses e perde porque omitiu a multiplicação. Então, ó, tem que colocar aqui, ó. Vezes aqui. Vezes aqui. E tem que colocar os parênteses aqui, ó. Ok? Mas você fala assim, ah, mas por que que o software tá assim? Porque erraram, ué. Qualquer um pode errar, né? Eu posso errar, você pode errar, os caras também erraram. Tá? E se tiver decidido aqui no livro, então o livro também tá errado. Ok? Então, não pode colocar assim, tá? Ok? Jóia. Então, tá todo mundo avisado, né? Então, você vai falar, ah, professor, mas no multisim, no logicim, tá desse jeito. Então, tá todo mundo sabendo, então, né? Que eu já avisei, tá? Não pode seguir isso daqui, que o logicim tá errado. Tudo bem? Vamos lá, vamos prosseguir, então, aqui. É por isso que eu não recomendo usar o logicim. Tem muito erro lá. Então, aqui estão as expressões. O nome desse circuito aqui, vamos salvar aqui, vamos dar um zoom pra fora. Travou aqui, gente? Pera aí. Vamos dar um zoom pra fora aqui. O nome desse circuito aqui é decodificador 2 pra 4 com saídas ativas em nível alto. Porque a que você escolheu é a que vai energizar, é a que vai ligar, ok? Posso até aumentar aqui, vamos... Pronto. Joia. E dá até pra construir uma tabelinha aqui. Vamos pegar aqui. Opa, mas eu não quero assim, eu quero... Pera aí, pera aí. Eu quero igual a essa daqui. Pronto. Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá. Então, aqui eu tenho B e A. 0, 0, 0, 1, 1, 0, opa, 1, 0 e 1. Aqui eu tenho agora os Outputs. Então, aqui eu tenho o Alt 0, o Alt 1, o Alt 2 e o Alt 3, ok? Então, se eu pegar o 0 aqui, o Alt 0, foi selecionado. Os demais estão desligados. Se eu pegar aqui a combinação 0, 1, que é a 1, então aqui o Alt 1 vai ser sinalizado. E os demais valem 0. Se eu pegar aqui esse daqui agora, o Alt 3, o Alt 2 vai ser sinalizado. Se eu pegar o último aqui, o 1, 1 é 3 em decimal, né? Então, é um conversor binário para decimal. A entrada é um número binário e a saída aqui, o sufixo aqui, é o decimal equivalente. Ok, pessoal? Todo mundo entendeu aqui o espírito da coisa? Joia? Então, já construímos aqui o decoder basicão. Então, vamos construir aqui agora um decoder mais bacaninha aqui. Save As. Vamos pegar aqui o terceiro. Agora aqui eu quero construir um decoder com três entradas. Então, travou aqui. Decodificador em inglês é decoder. Então, eu tenho três entradas. A quantidade de saídas é 2 elevado à quantidade de entradas. Então, 2 elevado a 3, 8. 8 aqui, pronto. Então, vamos aqui pegar a terceira entrada. Vou apagar isso aqui. Vamos lá. Então, a entrada aqui é codificada, é uma palavra binária. Então, aqui é o C de cebola. Só que agora aqui as minhas portas aqui, elas são de três entradas. Então, eu preciso aqui dar uma refazida aqui, básica aqui. Então, vamos lá. Device, Browse, Digital Basics, Gates, Trimput End. Cadê aqui? Pronto. Aqui está. Vamos apagar isso aqui. Vamos pegar isso aqui. Levar para lá. Pronto. E agora, como é que vai, como é que serão aqui as tabelas aqui? Então, agora aqui, são três, né? CBA. Então, aqui é 0, 0, 0, 0. Deixa eu dar um Ctrl-C, Ctrl-V, básico aqui. Ah, ele não aceita Ctrl-V, Ctrl-C aqui. Então, é copiar e colar. Pronto. Então, aqui é 1. Opa, ele não aceita o Delete. Então, aqui é 4, 5, 6 e 7. Pronto. Então, aqui é a nossa tabelinha. Ele vai ter que formar aqui. Ok. Agora, como é que vai ficar aqui a nossa outra tabela aqui, a tabela de endereçamento aqui. Vamos lá. Vamos aumentar aqui. Vamos lá. Então, aqui é C. E aqui eu tenho um montão de saídas aqui. Não vai caber aqui, hein? Eu acho que a emenda vai sair pior do que o soneto aqui. Eu vou ter que... Vai ser mais fácil refazer ali o negócio ali embaixo. Peraí. Ele não aceita Ctrl-C, Ctrl-V aqui dentro? Então, tem que ir por aqui. Copiar, colar. Então, aqui é o Alt 4, 5, 6 e 7. Vamos apagar tudo isso daqui. Então, aqui vamos colocar zero. Depois a gente vai preenchendo aqui. Pronto. Eu tenho agora quatro linhas. Colar. Opa. Não foi. Eu tenho que ir por aqui. Copiar. Colar. Pô, mas tem que fazer isso aqui toda hora? Copiar. Colar. Pô, vai ser chato isso aqui, hein? Isso aqui é a última vez que eu faço a tabelinha aqui, tá? Nos próximos eu não vou fazer não, porque dá muito trabalho. Ah, não. Caramba. Que chateação. Por que que ele apagou? Vamos lá. Copiar e... Agora aqui. Colar. Pronto. E aqui é a análise combinatória. Vamos lá. Preenchendo aqui. Pronto. Então, aqui é o 1, 1, 1. E a diagonal aqui, né? É um conversor binário para decimal de 3 bits. Pronto. Tá aí. Maravilha. Agora aqui. Tem uma coisa que custa essas expressões. Mas depois a gente faz as expressões. Então, o primeiro aqui, ó. Ele vai ter que colocar o 1 na saída quando todas as entradas forem 0. Só que quem manda é o 1, né? Então, quem manda é o 0. Então, eu tenho que transformar os 0s em 1s. Então, eu tenho que inverter todas as entradas. Então, antes que eu me esqueça aqui, vamos já fazer uma cópia aqui. De todos eles aqui. Contra o C. E o tempo aqui já está acabando. Vamos lá. Então, as expressões algébricas aqui vão ficar para a próxima aula. Mas eu quero, pelo menos, fazer o circuito funcionar aqui. Só para a gente ter um pouquinho de alegria nessa vida aqui. Só para a gente terminar a aula sorrindo. Feliz da vida. Vamos lá. Então, o que eu vou fazer aqui nessa matriz aqui, ó. É essa programação aqui, ó. Onde é 0, aqui, ó. Eu pego o barrado. E onde é 1, aqui, eu pego direto. Então, essa matriz que está aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Ok? Então, aqui, vamos lá. Então, aqui eu já tenho esse monte de zeros aqui, ó. No bit C. Eu já posso pegar aqui, ó. Barrado aqui. Barrado. 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 E depois, esses 4 unzinhos aqui, ó. Eu pego aqui, ó. Não barrado. Não barrado. Opa! Não barrado. Não barrado. Não barrado. Não barrado. E não barrado. Pronto. Já programei o bit C. Agora, o bit B de bola. Tenho 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Então, eu tenho aqui, ó. É... Barrado. Barrado. E... Não barrado. Não barrado. 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 Não barrado. E não barrado. Agora, o bit A, ele é alternado, ó. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Alternado. Então, onde é 0, é barrado. E onde é 1, é não barrado. Aí, então, ele fica alternando. Barrado. Não barrado. Barrado. Não barrado. 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 Não barrado. Barrado. E não barrado. Pronto. Vamos ver se funciona, porque já são 5 e 5. Ah, mas tem que ligar aqui ainda. Opa! Nosso monitor aqui. Da entrada. Vamos lá. Pronto. Não está cabendo. Vamos dar um zoom para fora. Então, isso daqui, ó. Isso aqui está errado, tá? Na próxima, a gente vai terminar isso aqui. Mas vamos lá. Vamos rodar aqui. Vamos lá. Então, ó. Esse número aqui, ó. Tem que bater. Opa! Mas eu esqueci aqui, ó. De colocar os labels aqui, ó. Os rótulos aqui. Isso aqui também é importantíssimo, senão vai ficar errado aqui, né? Então, aqui é o Output 1. Aqui vai ser o Output 2. Aqui vai ser o Output 3. Aqui o Output 4. Aqui o Output 5. Aqui o Output 6. E aqui o Output 7. Pronto. E vamos lá. Run! Olha lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Deu certo. Maravilha. Fantástico. Formidável. Supimpa. Terminamos a hora feliz. Olha. Passou dois minutos aí. Peço desculpas aí pelo avanço aí. Mas é que eu não queria terminar a hora aqui sem o circuito funcionar, né? Só pra dar um pouco de alegria aí. Tudo bem, pessoal? Joia? Vocês estavam com alguma dúvida aí? Qual é a dúvida que vocês estavam tendo aí? Qual é a dúvida que o pessoal estava tendo? Tem um delay aí, né? Vamos esperar aqui. Por causa do delay. E aí, vamos lá, pessoal. O delay está brabo aí, hein? Pois não, Gabriel. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida? Então, a primeira questão é pra você converter pra base 5, né? Usando aquela página lá. Tem aquela página que eu passei pra vocês. Deem uma olhadinha lá naquela página lá, porque ela faz pra vocês a conversão. Ok? Então, você pode conferir lá. Lá você confere. Agora, você tem que seguir aquele procedimento que a gente viu em sala. Aquele procedimento lá pra... Pera aí só um minutinho aqui. Pera aí. Deu um bug aqui. Pera aí. Só um minutinho. Pronto aqui. Então, você tem que usar aquele... Aquela... As... Travou aqui. Pera aí. Aqui. As parcelas. É que eu não consigo abrir aqui, gente. Deu uma travada aqui. Que coisa desagradável, gente. Então, eu passei o site lá no... No enunciado lá, ó. Então, você tem como conferir. Então, você pega ali os dois últimos dígitos do número de matrícula. Então, pega lá os dois números. Então, por exemplo, se é 99. Ninguém é 99, né? Não tem isso daí, né? Mas vamos supor que alguém fosse 99. Então, seria 99. Decimal. Converte pra quinário. Usando aquele método. O método ali que a gente viu lá na semana passada. Semana retrasada. E aí, usa o site pra confirmar. Se você acertou ou não. Tudo bem, Gabriel? Deu pra entender agora? Isso, então. Você vai pegar o seu número de matrícula em decimal. E vai converter pra base 5. Exatamente. Então, o seu número de matrícula é decimal. Você vai pegar em decimal e converter pra base 5. Tudo bem? Tranquilo, pessoal. Podemos encerrar? Mais alguma dúvida aí? Podemos encerrar, então? Eu sei que vocês têm aula agora, né? Contra o professor aí. Podemos encerrar, então? Mais nenhuma dúvida? Tem um delay brabo aí. Isso. A entrada em decimal. O número de matrícula é decimal. Você vai pegar os dois últimos dígitos e converter pra quinário. Tá base 5. Joia? Podemos encerrar? Tranquilo, né? Ok. Então, vamos ficando por aqui, pessoal. A plataforma de stream, ela travou aqui. Então, eu vou desligar aqui o microfone, o áudio aqui, as câmeras. Mas vai levar um tempinho aqui pra eu poder fechar aqui a live. É, o delay tá alto mesmo. Tá ruim demais. É por isso que os plantões, nós fazemos... Se bem que não vai adiantar fazer no Google Meet, né? Porque é a minha internet que tá ruim aqui, né? Mas tudo bem aí, então, Gabriel. Joia? Aqui destravou aqui. Posso, então, encerrar aqui a live, então? Já destravou aqui. Joia? Delay tá alto, né? Vamos lá, então. A segunda questão é você pegar os dois últimos dígitos da matrícula decimal, converter pra binário e efetuar a adição. Então, pega lá os últimos dígitos e converte pra binário. Olha lá, é o que tá no enunciado. Olha aí, ó. Os dois últimos dígitos de matrícula, que estão na direita lá, converte pra binário. Converte aqueles dois números pra binário. Aí você pode usar a calculadora pra converter pra binário. Aí você faz a adição binária, como a gente fez nas videoaulas. Nas aulas lá. Então, você vai ter a soma de dois números de 4 bits. Ok? Dois números binários de 4 bits, porque são os dois últimos dígitos desse mais da matrícula. Então, você converte e aí você usa 4 bits. 4 bits na adição. Então, se o seu número der apenas 2 bits, você completa com mais dois zerinhos. Mais significativos. Ok, pessoal? Joia? Lembra que a gente viu que a soma só pode ser feita, a adição só pode ser feita com números de mesmo tamanho, de bits, né? Ok? E não pode esquecer dos carries. Ok? Não pode esquecer dos carries. Se você esquecer dos carries, vai zerar a questão. Ok? O carry é obrigatório. Aí você pode usar a calculadora pra conferir. Então, não tem como errar. Porque se você errar, a calculadora vai dizer pra você que você errou. Então, não tem como errar essa questão aqui. Tudo bem? Então, dá pra tirar 10 tranquilo nesse trabalho aqui. Nessa atividade assíncrona. Porque tudo você pode conferir na calculadora. Fica abrindo. O carry é o carregamento. Aqui, é a solução. Exatamente. Carry é o vai 1 da adição. Tudo bem? Joia, pessoal? Poder me encerrar então? Porque eu tô com a garganta doendo já. Que eu preciso tomar um café aqui. Joia, pessoal? Poder me encerrar então? Tranquilo? Sossegado? Beleza? Paz e amor? Então, vamos ficando por aqui, pessoal. Falou então, gente. Até a próxima. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL